Bom dia, que Deus e os céus te guardem, que nesse dia tudo venha dar certo para você. Eu quero profetizar que Deus te dará mãos abençoadas, família protegida e bens multiplicados, que as mesmas bênçãos que estavam sobre a vida de Jó estejam sobre você, sobre a sua casa e também sobre a sua família. Quero orar por você hoje e tenho certeza que Deus há de te abençoar muito. Antes de eu orar, eu gostaria que você escrevesse uma frase e o seu nome. O mundo espiritual é feito de legalidade. Quando você escreve uma frase como eu vou te ensinar agora, você está dando legalidade no mundo espiritual. Escreve aí abaixo o seu primeiro nome, que já ficará para a oração, e a frase, Deus iluminará todos os meus projetos. Escreve dessa forma, por favor. Seu primeiro nome é a frase, Deus iluminará todos os meus projetos. Você que está aqui pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Eu sou o bispo Bruno Leonardo e aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus, tá bom? E se você está aqui, é porque Deus tem um propósito na sua vida e a partir de agora, de hoje, eu estou te adotando em oração. Eu quero direcionar a você que você se inscreva no canal. É gratuito, você não paga nada, tá bom? E o benefício disso é que sempre que eu entrar aqui, as minhas orações irão chegar no seu celular. Aqui abaixo, consegue ver? Você verá a palavra inscrever-se. Você clica aí, por favor, na palavra inscrever-se. Depois vai aparecer um sino, você clica no sino, na opção todas, tá bom? É só isso. Que Deus te abençoe. Ovelhas queridas e amadas, eu gostaria de pedir a vocês que estão aqui comigo, agora primiciando a Deus, antes de eu orar, antes de eu ministrar aqui algo para você da parte de Deus, você conseguiria agora compartilhar com três pessoas só quem está aqui agora comigo. Quem me acompanhar em outro momento do dia só compartilhará no final. Mas você que está comigo aqui agora, primiciando a Deus, eu gostaria que você compartilhasse com três pessoas. Você vai, eu tenho certeza que você vai abençoar o dia dessas três pessoas. Já começará um dia debaixo da bênção, debaixo de coisas boas. Clica aí em compartilhar, por favor, e envie pelo WhatsApp para três pessoas. Hoje, Deus há de abençoar os seus projetos, Deus há de colocar mão sobre os teus sonhos e tudo dará certo. Você que já fez o propósito profético por você, agora você faz o propósito da intercessão pela tua casa, pela tua família. Coloca todos debaixo da bênção, tá bom? Olha o que eu vou falar para vocês, a palavra que eu amanheci hoje, com essa palavra no meu coração. Eu sei que é o Espírito Santo ministrando para eu ministrar sobre você. No livro de Jó, no capítulo 22, no versículo 28, diz assim, Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, ou seja, ela dará certo. Aleluia! Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Isso aqui é muito forte. Se projetas alguma coisa, se você tem um projeto, né? Se projetas alguma coisa, Deus há de abençoar. A luz de Deus brilhará e fará com que dê certo. Deixa eu dar uma direção para você. Quando você tem um projeto, quando você tem um sonho, a primeira coisa que você tem que fazer é apresentar a Deus. A primeira coisa que você tem que fazer é apresentar a Deus. E a segunda coisa é proteger aquilo. Como assim proteger? Não falando para certas pessoas. Eu costumo dizer sempre que o segredo protege a bênção. O segredo protege a bênção. Existem muitos projetos na vida de algumas pessoas que deram errado porque elas falaram para certas pessoas. Existem projetos e bênçãos na vida de algumas pessoas que tinham tudo para dar certo e dariam certo. Não deu porque ela falou. Porque ela comentou antes daquilo acontecer. Então, você tem que entender que quando você tem um projeto, quando você tem um sonho, a primeira pessoa que você tem que apresentar, pedir a Deus para iluminar, para colocar a mão, para abençoar. A primeira pessoa é o nosso Deus. E depois você tem que proteger aquilo. Existem pessoas que só podem saber de certas coisas na sua vida quando tudo já estiver pronto, quando tudo já estiver certo. Elas não podem saber antes, quando ainda está no processo. Porque se elas souberem, pode ter certeza que aquilo vai dar errado. Hoje eu quero orar para que o Senhor venha colocar a mão sobre os teus projetos, sobre os teus sonhos. E eu creio que vai se cumprir, aleluia. Eu creio que dará certo. E eu creio que em breve o seu testemunho será lindo para a glória de Deus. Levante-o de suas mãos assim. Diga assim, o meu Deus há de iluminar todos os meus projetos em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que acabou de entrar aqui, porque a todo momento entram pessoas aqui na oração. Você que acabou de entrar, eu quero direcionar você a clicar aqui abaixo na palavra inscrever-se. E se inscrever para que a partir de hoje você faça parte dessa que é a maior corrente de oração do mundo. Não é religião. É sobre Deus. É oração. Quero que você se inscreva para que a partir de hoje eu possa todos os dias estar aqui orando e intercedendo pela tua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por todos vocês agora. Eu tenho certeza que tanto na sua vida, quanto na vida de todos os quais você enviar essa oração, eles também serão abençoados, serão guardados e protegidos. Só quero te lembrar algo. Hoje, 18 horas, nós iremos voltar em nossa oração. Eu só entro aqui em horários, que são horários chaves de resposta, horários espirituais muito fortes. E 18 horas é o horário da viração. É a hora em que Deus visita o homem, se o homem estiver orando. Eu sempre deixo aqui uma janela aberta para que você já entre e me aguarde. Então, coloque o seu celular para te lembrar cinco minutos antes das 18 horas e entre aqui e me aguarde. Vai ser muito forte. Tá bom? Tá certo? Que Deus te dê mãos abençoadas, família protegida e bens multiplicados. Deixa eu orar pela tua vida. E a minha oração hoje é para que todos os teus projetos sejam iluminados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Pai, nesse dia que eu quero chamar de dia abençoado, eu quero pedir a Ti, meu Deus, e apresentar os projetos da Tua filha, os projetos do Teu Filho. Tudo aquilo, meu Pai, que está no coração deles. Senhor, ilumina. Ilumina os projetos. Dá sabedoria à Tua filha. Dá sabedoria, Pai, ao Teu Filho. Para que esse projeto saia do papel, saia do pensamento e torne-se uma realidade. A Tua palavra diz, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em Teus caminhos. Eu quero declarar, Pai, que a luz do Senhor, nesse momento, começa a iluminar todos os projetos da Tua filha, do Teu Filho. E, meu Deus, todo embaraço, todo embaraço, complicação cai por terra. E esse projeto há de ser realizado para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Eu quero que, com muita fé, você ore assim comigo agora. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém, diga a glória a Deus. Amém? Que Deus ilumine, que Deus abençoe todos os seus projetos e que os transforme em realidade. Amém, ouveia querida? Antes de você sair, eu te peço que você compartilhe essa oração. Que cada compartilhamento desse venha a ser uma luz enviada para alguém e uma luz que volte mais forte para a sua vida, tá bom? Se eu não entreguei o salmo da sua vida ainda, em algum momento do dia, você vai lá no meu Instagram, Instagram Bispo Bruno Leonardo. Sempre na última postagem, você pode escrever lá. Qual o salmo da minha vida? Eu creio que você está vendo, minhas ovelhas estão vendo que eu estou respondendo o máximo de ovelhas que eu posso. Se eu não te respondi ainda, continue, porque em algum momento eu vou te responder. Só tenho um pouquinho de paciência, porque é muita gente. Mas eu vou te responder. Tá bom? Tá certo? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Um beijo. Que Deus te abençoe.